Enterrado nesta segunda-feira no cemitério de Goianésia, o corpo do jornalista João Miranda do Carmo. Ele foi assassinado com sete tiros nesta segunda na porta de casa onde morava em Santo Antônio do Descoberto. A polícia, aliás, trabalha com a hipótese de execução. João Miranda, de 42 anos, era conhecido em Santo Antônio do Descoberto de Goiás, cidade que fica a 50 quilômetros de Brasília. O jornalista era dono do site Santo Antônio Sem Censura, participava de um programa no canal do YouTube. Amigos e colegas dizem que ele era bem-humorado, crítico e fazia denúncias, principalmente de fatos relacionados à política e à segurança pública. Ele era conhecido não só porque as pessoas viam ele, mas ele era conhecido nas redes sociais. Tinha gente que admirava o João Miranda sem conhecê-lo pessoalmente. Para este outro colega de profissão, tudo leva a crer que João Miranda foi assassinado por causa das denúncias que fazia. Ele fez uma postagem de uma foto de uma criança. Lógico, ele teve o cuidado de não expor a imagem que tarjou ao rosto dessa criança, que é sobrinho do prefeito, pousando com uma pilha de dinheiro. E desde então o João Miranda nos procurou, já tem uma semana, e disse que estava recebendo várias ameaças em função dessa postagem que ele fez. João Miranda morava nesta casa com a família. Os vizinhos disseram que quatro homens chegaram em um carro vermelho e chamaram o jornalista pelo nome. O João abriu a porta para receber uma pessoa, essa pessoa deu um tiro no olho do João. O João caiu ao chão e depois deram mais seis disparos a queima-roupa. Tudo que tudo indica, a polícia está investigando isso, que pode ser uma retaliação em função do trabalho desse jornalista. Exatamente. A polícia dizer que não descarta execução, pelo amor de Deus, é claro que foi uma execução. E esse depoimento que nós ouvimos agora do colega, afirmando, denunciando inclusive, que as ameaças ao João começaram com a publicação de uma foto que não interessava ao prefeito, talvez seja um bom início das investigações. Um homem morreu e outro foi preso durante uma tentativa de assalto no Riacho Fundo 2 na noite passada. Eles pediram ajuda a dois policiais, alegando que o carro que estavam tinha quebrado e quando os militares desceram da viatura para ajudar, a dupla anunciou o assalto. Os bandidos tentaram agredir os policiais e houve troca de tiros. Uma bala acertou um dos criminosos que morreu na hora. O outro envolvido foi detido sem ferimentos. A Polícia Civil agora investiga o caso. E a Anvisa autorizou a comercialização da primeira vacina contra a dengue, produzida por um laboratório francês, a custar entre R$ 132 e R$ 138. No primeiro momento, só estará disponível em hospitais e clínicas particulares. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, até porque a procura já é grande, né Renata? É grande, né Rodrigo? Mas ao mesmo tempo não é todo mundo que vai conseguir, porque o que acontece? Esse tratamento é feito em três doses. Cada dose, como você falou, varia em torno de R$ 130, um pouco mais. E esse intervalo de seis meses. Então a gente está falando de um tratamento de quase R$ 400, né? Então, na verdade, é uma parcela pequena da população que vai conseguir fazer isso. Mas sim, a procura certamente vai ser grande nesse sentido. Nesse primeiro momento, só vai estar disponível em clínicas, como você falou, particulares. Só que, por exemplo, o estado do Paraná, preocupado com um grande número de casos. Lá já foram registrados, só este ano, mais de 52 mil casos da doença, com mais de 61 mortes. Então, o estado vai começar hoje uma campanha para vacinar a população. E é óbvio que essa vacinação, nesse caso, vai ser gratuita. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal para verificar se iria ter o mesmo procedimento que o estado do Paraná, ou seja, distribuir essas doses também para a população que não tem essa condição de comprar. E aí a resposta foi que o estado, que o DF, o governo, claro, está bastante preocupado com o número de casos aqui, mas que vai fazer aí uma visão orçamentária, ver se economicamente vai conseguir. Então, não tem nenhuma resposta nesse sentido. Aqui no Distrito Federal, os casos voltaram a crescer. Então, o último boletim diz respeito aí que foram mais de 16.700 pessoas contaminadas. Isso nos últimos sete meses. Esse registro já se aproxima ao recorde histórico em 2010, quando a epidemia atingiu em todo o ano 20 mil pessoas. Então, a preocupação é grande. Até agora, 13 pessoas morreram aqui no Distrito Federal por conta da dengue hemorrágica, que é a forma mais grave da doença. Outras vacinas também estão sendo testadas, estão sendo produzidas. O próprio Instituto Butantan está em fase de testes. Por sinal, começou ontem lá no Ceará, essa campanha, essa fase de testes. Então, lá são 1.200 voluntários que começaram a tomar essa vacina ontem, entre 2 e 59 anos de idade. Em todo o Brasil, na verdade, são mais de 17 mil voluntários em todo o Brasil, de todos os estados que vão participar dessa fase de teste do Instituto Butantan. Essas pessoas vão ser monitoradas por um período aí de 5 anos, para verificar, de fato, a eficácia, toda aquela preocupação mesmo, né? Até você colocar uma medicação no mercado, verificar a eficácia, verificar também os possíveis efeitos colaterais. Agora, lembrando o seguinte, Rodrigo, embora a gente tenha aí essa vacina, e lembrando que essa vacina só é contra a dengue, zika e chikungunya, ela não tem eficácia, os cuidados que todos nós devemos ter, tem que permanecer com relação ao mosquito Aedes aegypti. Obrigado, Renata. Acompanhando essa inovação, agora uma ferramenta de combate nessa guerra contra a dengue. Essa é uma excelente notícia, uma notícia muito positiva, que nos é proporcionada pela comunidade acadêmica, científica, que desenvolveu finalmente essa vacina contra a dengue, com eficácia de 100%, segundo o laboratório francês que a desenvolveu. A única coisa que está carecendo de esclarecimento é a limitação da faixa etária. Essa vacina só pode ser administrada em pessoas de entre 9 e 45 anos. Quer dizer, crianças e velhos estão de fora disso. É preciso explicar porque é que esses dois segmentos estão fundamentais, afinal de contas todos têm direito a ficarem imunes em relação a uma doença que mata. É preciso que isso venha a ser explicado adequadamente pelas autoridades de saúde pública. E a seguir, o novo caça brasileiro pode ser visto em um shopping da cidade. É o que você confere no próximo bloco do Banho de Cidade.